Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Segundo informações extra-oficiais, a agência dos Correios de Tapes aderiu a paralisação estadual, pois apenas uma funcionária segue trabalhando, o que inviabiliza o funcionamento da agência. Em assembleia realizada na noite desta quarta-feira, os servidores dos Correios decidiram realizar a paralisação nesta quinta e sexta-feira. Eles alegam que a categoria está trabalhando no limite devido à falta de funcionários. Por isso pedem a abertura de concurso público e que as entregas de cartas sejam realizadas pela manhã, quando a temperatura ambiente é mais amena. De acordo com o secretário-geral do sindicato, Vitor Hittman, os funcionários estão passando mal por causa do forte calor que ocorre na parte da tarde no Rio Grande do Sul. Hittman também destaca que um carteiro passou mal em Alvorada, em janeiro, e acabou morrendo. A direção da empresa alegou que a entrega pela manhã acarretaria no atraso das contas. Mas, segundo Hittman, isso é um problema dos Correios. A diretoria do sindicato bate na tecla da falta de pessoal, o que acaba retardando as entregas. No ano passado, segundo informações do secretário-geral, cerca de 500 funcionários pediram demissão voluntária no Estado. E não houve concurso desde 2011.